Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos conversar com um economista muito conhecido no estado do Piauí e também em nível nacional. Ele foi secretário de Planejamento em diversas oportunidades e é uma das opiniões mais firmes que nós temos hoje aqui na região Nordeste sobre política e economia. Principalmente sobre política econômica. Vamos conversar com o César Fortes a partir de agora. César, satisfação imensa recebê-lo aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois não, estou à disposição. Vamos lá. Bom, eu queria começar falando sobre essa questão que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é a questão da economia. Existem motivos reais para toda essa preocupação que a gente vê nas redes sociais, nos meios de comunicação, nos segmentos da política e também empresariais, com as medidas que estão sendo adotadas pelo atual governo? Mais recentemente, saíram alguns resultados do Banco Central, também do IBGE, mostrando uma taxa surpreendentemente boa, realmente, acima da expectativa. Nós, economistas, erramos mais uma vez para baixo e deu aí um crescimento, uma taxa de crescimento aguardada de 2, pouco acima de 5. E o ministro Haddad chega a falar em 3%, que é uma ótima taxa de crescimento, especialmente considerando os nossos últimos 10, 15 anos, que foram taxas ridículas de crescimento. Nós somos um país com taxas de crescimento até que razoáveis, mas o nosso desenvolvimento não está a grande coisa, porque a nossa renda, antes de mais nada, é muito concentrada. Ou seja, os benefícios do nosso crescimento acabam sendo colocados para muito poucas pessoas. E aí nós temos, especialmente aqui o caso do Piauí, por exemplo, é muito claro, nós temos o calça de viludo ou o bumbum de fora. Isso é muito claro no Piauí, infelizmente sempre foi. Está melhorando um pouquinho, mas é muito pouco. Então o nosso país, antes de mais nada, é um país muito injusto. Em nível nacional, porque eu vejo muita gente reclamando que os preços ainda não estão adequados ao que se proclama em nível de governo. Ajustar os preços para baixo de modo que mais pessoas possam ter acesso a bens de consumo ou mesmo aos insumos básicos de sobrevivência. Nesse ponto, eu acho que a tendência da esquerda, por exemplo, que nós temos agora, o presidente dessa linha, tende a beneficiar mais. Sem dúvida, a experiência dos outros governos do Lula, você tem um benefício maior para os mais pobres. Nós tivemos até o nascimento da nova classe média, né? Então, ao contrário do governo Bolsonaro, que não se preocupou muito com isso, é de se acreditar, é de se esperar que no governo Lula vai melhorar essa questão do acesso dos mais pobres, né? Onde diminua-se o percentual de pobres, o que no caso beneficia muito o nosso estado do Piauí. Para os mais ricos, já é o outro lado. Os mais ricos ficam desconfiados. Mas eu me lembro que no primeiro governo Lula, o presidente de um banco, o Olavo Setúbal, disse, rapaz, eu não sabia que com o Lula seria tão bom assim a nossa vida dos mais ricos. O Piauí é um dos estados mais pobres da federação ainda, apesar dessas medidas que você cita, de tudo isso que a gente tem vivenciado ao longo das últimas décadas, mas continua, infelizmente. E de que forma essa situação pode ser revertida? Do governo atual, agora, né? Que é uma continuação dos governos anteriores, de 2003 para cá. No que é que ele tem acertado? No que é que ele tem errado? E o que é que ele deveria fazer para trazer essa realidade para mais perto do cidadão piauiense? É. Eu tenho a tese de que o impacto do governo federal em relação à nossa realidade é maior do que do governo estadual. É uma tese discutível. Mas, olha, eu fiz a minha tese de doutorado pegando exatamente sobre o Sudene e o impacto dele nos estados do Nordeste. Naquela época, estamos falando aí do final da década de 60, o Piauí era tranquilamente e, infelizmente, o patinho feio do Brasil e do Nordeste. Nós éramos o estado mais atrasado do Nordeste, mas de longe. E hoje, estamos falando, muitos anos depois, né? Estamos falando de 50 e poucos anos depois. Os dados nos mostram que nós tiramos a nossa distância em relação ao Nordeste. Ou seja, hoje nós já não somos mais o patinho feio. O patinho feio estão Maranhão e Alagoas, que é surpreendente, especialmente Alagoas, um estado lindo. Está nessa situação vexatória que se encontra Alagoas agora. Maranhão e Alagoas são os dois patinhos pobres. Nós passamos à frente deles na maioria dos indicadores. Estamos nos aproximando da média do Nordeste. Mas, quando nós olhamos o Nordeste em relação ao Brasil, não. Infelizmente, 50 anos se passaram. Passou toda a influência do Celso Furtado, um monstro como economista. No entanto, a distância Nordeste-Sudeste continua, infelizmente, a mesma de 50 anos atrás. Apesar de toda uma política... Tudo isso vem dos investimentos que foram realizados na época do Estado Novo. Quer dizer, todos aqueles momentos anteriores que nós tivemos. Aí você direciona os investimentos para as regiões Sul e Sudeste, ignorando as demais regiões do país. Todos os países, a começar pelos Estados Unidos, que é o nosso padrão aqui bem pertinho, tem uma alta concentração espacial do desenvolvimento. O capitalismo é concentrador por natureza. Esse aqui é o negócio. Veja só, os chineses estão vindo agora com uma fábrica de carros elétricos, onde vão colocar em Salvador. Por que não vem para o Piauí? Porque seria um péssimo negócio para eles vir para o Piauí. Não se trata que o nosso governo é incompetente, nem nada, não. Mas por que eu venho para o Piauí? Eu não tenho nenhuma condição, nenhuma vantagem em vir para o Piauí. É por isso que não vem. Então não adianta. Uma das questões que pode ajudar no desenvolvimento do Estado do Piauí, eu digo a curto e médio prazo, seria a questão da segurança pública, a questão da educação que nós ainda estamos perdendo. Porque quando você falou, por exemplo, a Lagoas e Maranhão, o Piauí, ele há alguns anos estava em segundo e terceiro, e agora volta para a primeira colocação, para o pódium, da questão do analfabetismo. Este é um problema grave que precisa ser enfrentado a curto prazo. A questão da segurança também, como eu falei há poucos instantes, é o Estado onde mais cresce o indicador de violência e criminalidade para crimes violentos. Então, o papel do Estado e como ele exercer esse papel de modo a fazer com que as pessoas sintam o impacto disso na vida, no cotidiano delas. Sem dúvida, a questão da educação é absolutamente central. Mas a educação pressupõe uma coisa, que é um problema. Ela só apresenta resultados a longo prazo. A Coreia do Sul é um dos grandes exemplos da educação que deu certo. A educação deu certo, mas eles investiram praticamente 20 a 30 anos na Coreia do Sul até conseguir o resultado. E nós somos muito imediatistas. Nós e os políticos também. Os políticos, como eles querem ficar no poder, eles querem fazer o que nos agrada. E nós somos imediatistas. Nós queremos, nós não queremos muito saber indicadores educacionais que melhoraram. Não, o que esse cara fez? Qual é o... Ele fez qual sabendo, ele fez estrada. Ele fez isso. Quando muitas vezes, como já disse o poeta, o essencial muitas vezes é invisível aos olhos. Então, você pode ter grandes governantes que fizeram grandes trabalhos para a população, mas isso é invisível, não toca. O que toca, muitas vezes, é o viaduto. E trabalhar bem passa pelo lado da educação, sem dúvida nenhuma. Então, nós ainda temos indicadores muito fracos com relação à educação. Nós ainda temos problemas gravíssimos, como, por exemplo, muita gente faz um senhor sacrifício para chegar ao segundo grau, o que já é um avanço espetacular. Mas, no segundo grau, então, o nosso jovem já é com 15, 16, 17 anos, estão doidos para ganhar uma graninha. Estão abandonando o ensino médio por conta de um trabalho, de uma necessidade imediata para ter o dinheirinho para pagar uma cerveja para a namorada, coisa e tal. Resultado, o nosso abandono no segundo grau chega a quase 50%. Ou seja, pessoas que chegaram lá, chegaram na praia e morreram afogados na praia. Nós temos hoje, praticamente, duas vertentes prioritárias que, hoje, transcendem a questão de direita e esquerda. Nunca tivemos terceira via, quer dizer, pelo menos não, do meu conhecimento. Hoje também não temos mais. Hoje temos lulismo e bolsonarismo. É isso, César. E onde é que você está nesse campo? É fácil dizer. Eu, um pouquinho antes, deixa eu voltar um pouquinho antes da eleição, eu estava claramente apoiando o Ciro Gomes. porque eu acho que, de longe, mas de muito longe, de Léguas, é um dos homens mais preparados para dirigir o nosso país. Ele é impressionante. Eu já tive algumas palestras com ele. É impressionante. É impressionante o conhecimento, a memória, a articulação dele. Eu sou um fã dele. Mas ele me decepcionou ao longo da campanha. Ele foi me decepcionando. Eu acho que ele arrumou um péssimo marqueteiro. E eu acho que ele fez... É o João Santana, né? É. Ele fez péssimas escolhas. Eu tive que sair do barco dele. Mas, assim, com muita pena. Inclusive, fiz um artigo para isso. Mas, Ciro, você me decepcionou ao longo. E você tinha tantas boas ideias. Mas, inclusive, muitas das ideias dele estão sendo colocadas agora com desenrola. É a ideia do Ciro Gomes. Essa ideia de recuperar o poder de compra das famílias e muitas outras coisas. Ele é um cara excepcional. O país, na minha opinião, não pode abrir mão dele. Mas ele me decepcionou enormemente. E, no final, eu tive a opção... Eu tive a opção, só concluindo, eu tive a opção entre Lula e Bolsonaro. Aí não tem escolha. Eu fiquei com o Lula. Com o Bolsonaro, eu não votaria nem para a chefe do meu condomínio. Mas, mesmo Lula, com todos os escândalos, com a prisão, com as condenações... Com tudo isso. E os mais de 200 bilhões que não foram devolvidos. Com todo isso. Porque nós tivemos aí 580 dias para 25 anos de condenação. Anulação totalmente estapafúrdia. Eu sei. Continua um elemento criminoso, embora tenha sido descondenado. E os 200 bilhões que a Lava Jato apurou? Olha... Desvios e desfalques nas estatais brasileiras. É, eu acho que... Mesmo assim? Mesmo assim. Foi uma melhor opção? Mesmo assim. Porque o Bolsonaro... O Bolsonaro, ele não tem o mínimo de condição para nada, para ser vereador de Terezinha. Ele não tem a condição, ele não tem conhecimento. E ele fez tanta tolice, diz tantas barbaridades. E, na minha opinião, ele não tem que responder uma coisa. Sim. Ele... No caso, nós tivemos quase um milhão de mortos pela Covid. Sim. Eu acho que ele teria que ser julgado por isso. Nós temos um grande problema nos governos da esquerda, que é essa questão do totalitarismo. A aproximação e a proximidade com elementos que são totalitários. Aí nós temos o Hugo Chaves, que já foi, mas deixou o sucessor no Maduro. Temos o Fidel Castro em Cuba. Temos aquele cara lá da Nicarágua, o Daniel Ortega, que é também um ditaduro. Bom, essa é uma das questões. A outra questão, e eu trago para a nossa realidade aqui do Brasil, embora a gente não viva numa ditadura declaradamente, mas nós temos um problema muito sério com a liberdade de imprensa e de expressão. Outro dia eu vi um jornalista da Rede Globo confessar que recebeu do ministro das Comunicações, ou seja, o Paulo Pimenta, determinação expressa. Olha, esquece essa história, um questionamento sobre o governo do Lula. Nós temos que focar na história das joias do Bolsonaro, temos que potencializar isso. Quer dizer, se o cara faz um questionamento, que seja uma crítica leve, isso é reprimido com uma força inimaginável para qualquer jornalista. Então, muitas vezes, nem compensa mais você atuar nos meios de comunicação. É fácil conviver com uma situação como essa? Eu estou tendo recentemente a chance de fazer uma experiência, um experimento de jornalismo econômico aqui no Piauí, onde eu tenho um programa semanal de TV e tenho um podcast e também um artigo que eu escrevo semanalmente para o Lupa 1 e tenho visto, eu já fui censurado algumas vezes, especialmente na TV, TV O Dia, onde tinha um programa semanal. E pude comprovar, então, que o poder público, federal, estadual, municipal, eles têm alguma dose de censura, censura ao jornalista, a vocês, jornalistas, só que eu não sabia que era tão forte assim a censura. Eu pensei que fosse mais amena. Eu tenho muita pena de vocês, jornalistas, por não terem espaço para poderem fazer livremente, mas com responsabilidade, exercer a profissão de vocês e tenho pena da população por não terem acesso ao contrário, a uma opinião divergente, não é? E quem está no poder não gosta disso. Eu estive frequentemente no poder, porque era secretário, ou tinha uma outra função. Fui secretário municipal na época do Alferragem, fui secretário de planejamento na época do Monsanto, na época do Lúcio Martins. Então, eu sempre estive do outro lado do balcão, não é? E nunca sofri com isso, já sabia que tinha alguma censura, mas é bem diferente quando você pula para o outro lado do balcão e vê que a coisa não é tão pequenininha quando você imaginava, o buraco é mais embaixo, o sarrafo é mais em cima. Quem sofre com isso somos nós, da população, e são vocês, jornalistas, porque não têm o direito simplesmente de exercer a profissão. Imagina, um médico, mas que não pode usar, sei lá, não pode usar determinados medicamentos que são necessários, porque simplesmente não pode, porque não pode, porque quem é o dono do hospital diz que você não pode. Você não pode usar mercurio-crombo, você não pode usar band-aid, você não pode usar determinadas coisas, por quê? Porque o patrocinador não gosta disso. E quando nós temos que sobreviver, um beijo para vocês e não faço simplesmente. Quer dizer, essa é a realidade, infelizmente. Valeu, bom demais. Valeu, César, muito obrigado. Valeu, Tônio. Foi uma honra estar aqui. Boa sorte para você. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.